E o Brasil quer bola pra frente, ajeita, olha e passe, Angelo vai fazer gol! O Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. Dois estádios já foram entregues, quatro estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e infraestrutura. Ministério do Esporte e Governo Federal.